Somos abençoados pela luz. Solta a vinheta. O Punho de Prata A existência do Punho de Prata é anterior a história escrita. Os titãs moldadores de mundos entregaram este poderoso martelo ao guardião Tyr, que o usou para ajudar a libertar Azeroth dos malignos deuses antigos. Ao longo das eras que seguiram, o Punho de Prata serviu como uma prova de bravura e do sacrifício do guardião. Agora este artefato lendário repousa em suas mãos, faça bom uso dele e honra a memória de Tyr. Eras atrás, os lendários titãs criaram gigantes com pele de pedra e pele de ferro para guerrear contra os deuses antigos e libertar Azeroth da opressão. Os gigantes eram liderados por seres conhecidos como guardiões, e o mais poderoso desses comandantes era chamado Tyr. Armado com um imenso martelo, Tyr ajudou seus irmãos a quebrar a força dos deuses antigos e seus exércitos das trevas. Ele forjou um glorioso novo destino para Azeroth. Tyr era um guerreiro sem igual, mas sua maior qualidade era a convicção. Tyr não desistia nunca, jamais se desviava da missão que recebera dos titãs. A mera visão do martelo argêntio no campo de batalha inspirava coragem em todos que lutassem ao seu lado. Ele bufava os caras. Dos escritos de uma ordem conhecida como guardião de Tyr, narrando a mítica batalha dos guardiões Tyr e Odin contra Ragnaros o Senhor do Fogo. Ragnaros recuou para o coração do seu covil onde ele era mais poderoso e esperou que os inimigos viessem até ele. Convocou chamas do céu como armadilhas para Tyr e Odin. Fumaça cobriu a terra que ficou escura como a noite. Uma única luz fulgurante brilhava nas trevas. O encandescer prateado do grande martelo de Tyr. O foco luminoso pairava para lá e para cá. Às vezes para frente, às vezes para trás. Os movimentos aleatórios confundiram Ragnaros que gradualmente baixou a guarda pensando que Tyr e Odin eram covardes demais para enfrentá-los em combate. Era exatamente o que os guardiões estiveram esperando. Como um relâmpago, Tyr penetrou a fumaça e acertou um golpe de martelo em Ragnaros. Odin então flanqueou o Senhor do Fogo atordoado e os dois guardiões sobrepujaram o inimigo. Por mais que Tyr fosse um guerreiro poderosíssimo, ele nem sempre escapava ileso dos confrontos. Um exemplo disso foi sua batalha contra o monstruoso protodraco chamado Galacrond. Incontáveis anos depois que os guardiões derrotaram os deuses antigos e os aprisionaram sobre a terra, Galacrond emergiu para dominar os céus do mundo. Uma fome voraz compeliu o protodraco a devorar tudo em seu caminho. Quando Tyr ficou sabendo da criatura, ele temeu que Galacrond logo devoraria toda a natureza. Ele reuniu cinco poderosos protodracos para iniciar uma guerra contra o monstro. Ainda que os cinco protodracos acabassem por derrotar Galacrond no fim, os ataques iniciais ocorreram muito mal. Os novos aliados de Tyr nem sempre trabalhavam juntos. Mas quando o faziam, Galacrond era poderoso demais para a força combinada do guardião e os protodracos. Numa das batalhas, o próprio Tyr se atracou com Galacrond e espancou a fera com o martelo. Os golpes tiveram pouco efeito. A arma de Tyr lhe foi derrubada da mão e Galacrond consumiu a mão do guardião. Apenas com a ajuda dos cinco aliados alados, Tyr conseguiu escapar com vida. A covardia não é uma virtude. Às vezes, a luz no fim do túnel é um trem. Se você gostou da história até aqui, não se esqueça de deixar o like e os seus comentários nesse vídeo. E claro, de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber os próximos vídeos e histórias aqui no canal. Que a deusa da lua ilumine seu caminho. Até a próxima! Tchau! Tchau!